Eu tava de bobeira do nada o som tocou Tocou uma rochadeira que o povo se animou A rocha das antigas que a galera não esquece A rocha coladinho arrochando e desce Enchendo o ombrinho, cabeça e os pés Vamos relembrar o passinho do Latitude 10 Alex Gomes lançou um passinho que virou sucesso na quebrada Agora vamos relembrar que o seu doente não para Faz a rochadeira virando a cara, vai! Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Então, mãe! Faz a rochadeira virando a cara, vai! Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Se liga, Brasil! Eu tava de bobeira do nada o som tocou Tocou uma rochadeira que o povo se animou A rocha das antigas que a galera não esquece A rocha coladinho arrochando e desce Enchendo o ombrinho, cabeça e os pés Vamos relembrar o passinho do Latitude 10 Alex Gomes lançou um passinho que virou sucesso na quebrada Agora vamos relembrar que o doente não para Faz a rochadeira virando a cara 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 Chama! Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Faz a rochadeira virando a cara Chama no sul de mim Bora, Cristian!